Olá, quero aqui expressar meu agradecimento a todos e a todas que fazem parte da equipe do Mini Retiro quero dizer também que os encontros que estamos realizando são encontros marcantes, profundos momentos de intensa espiritualidade de encontro pessoal com o Senhor através da leitura orante da palavra de Deus peço que Deus os abençoe os guarde e os recompense pelo generoso trabalho que estão realizando a graça e o amor de Deus nunca há de faltar na vida de cada um de vocês um grande abraço e continuemos confiantes no amor de Deus por cada um de nós amém 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 amém